Fala aí galera do Game Mais, bem-vindo de volta ao seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube E dessa vez aí trazendo pra vocês Tomb Raider Definitive Edition Depois de 10 anos aí de lançamento, ele está chegando aí para as plataformas de PC bem silenciosamente aí Então a gente vai entender um pouco mais porque ele está chegando aí quietinho aí e não avisando ninguém Que ele apareceu aí na plataforma do Xbox Então a gente vai entender um pouco mais agora na notícia, então segue aí Uma versão remasterizada de Tomb Raider de 2013 Chegou aí em 2024 e finalmente ele chegou à plataforma de PC Por um meio de lançamento bem silencioso na plataforma da Microsoft Store Alguns antecedentes aí em 2013 A desenvolvedora por trás do game, a Crystall Dynamics Desenvolveu aí um reboot de Tomb Raider Apresentando uma nova Lara Croft mais jovem no mundo de sobrevivência E uma perigosa aventura na ilha Esse jogo foi lançado originalmente para as plataformas de Xbox 360, Playstation 3 e PC Em 2024, uma versão ligeiramente remasterizada e melhorada dessa reinicialização Foi lançada para Playstation 4 e para Xbox One sob o nome de Tomb Raider Definitive Edition No entanto, os jogadores de PC nunca receberam essa remasterização atualizada Mas agora, uma década depois, Tomb Raider Definitive Edition está disponível para o PC com um pouco mais de alarde Talvez a razão pela qual ninguém tem anunciado oficialmente essa notícia Seja porque de acordo com as pessoas que jogaram aí Tomb Raider Definitive Edition no PC É totalmente uma bagunça As pessoas estão relatando problemas ao iniciar o jogo Bem como falta de animações, física instável, problemas de desempenho E outros problemas que ocasionam dentro do game A equipe por trás aí que constatou a Crystyle Dynamic, a Kotaku Ela falou sobre esses problemas que Tomb Raider estavam sendo reportados Sobre esse port para PC E assim a Crystyle Dynamic está totalmente ciente dos problemas que estão originalizando Pelo esse port não muito bem sucedido Por enquanto, porém, né, parece que essa edição definitiva Ainda não está pronta para ser exibida no PC Experciosamente, eles aí podem ser corrigidos e lançados na Steam Para que essa versão de Tomb Raider de 2013 Possa estar disponível para as pessoas jogarem sem nenhum problema Mas, e aí? Você gostou aí dessa notícia? Você gostou do que está acontecendo? Depois de uma década, esse jogo aí voltar à tona para a plataforma de PC Para você que tem PC, agora você pode jogar aí Por mais que teve esse problema e já está sendo corrigido Deixe aí para a gente nos comentários a sua opinião Que assim vale demais a pena A gente gosta muito de ver esse contato que tem aí com você Então, sempre que puder, deixe aí nos comentários a sua opinião Beleza? Que a gente sempre responde com carinho Se ainda você não é inscrito aí nesse canal Desce rapidinho e se inscreva, porque é de graça, tá? Além de você nos ajudar e continuar nos motivando a trazer conteúdos de graça E de qualidade para vocês A gente fica sempre com o maior carinho possível Se vocês puderem nos ajudar aí Beleza? Por hoje é só Espero que tenham gostado E até a próxima E ó Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau